Todo mundo briga, o coração cansou Eu não quero essa vida de caso de amor Relação que não dá certo, é melhor se separar Não dá, não dá, não dá Mas sempre que eu falo que vou embora Ela me pede pra voltar E sabe que o meu ponto fraco é ver ela dançando, ver ela jogar Que ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem jogando, jogando, jogando Abel sentado, sentado, sentado Abel jogando, jogando, jogando Abel sentando Uou Uou Casi jangou Micada Chacan 壓 Chacan 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 Todo mundo briga, o coração cansou Eu não quero essa vida de caso, de amor Relação que não dá certo, é melhor se separar Não dá, não dá, não dá Mas sempre que eu falo que vou embora, ela Me pede pra voltar E sabe que o meu ponto fraco é ver ela dançando, ver ela jogar Que ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem sentando, sentando, sentando Ela vem jogando, jogando, jogando Ela vem sentando Vai! Oh, oh kaze jump Oh, kaze jump Kaze jump Tchau, tchau, tchau